Há momentos na vida Mas a vida é mais linda que o pôr do sol Mesmo com lágrimas o importante é conseguir viver Se canto, se choro O meu Jesus conhece bem o meu coração Mesmo com lágrimas te louvarei, Senhor No fim da luta receberei o meu galavão Há momentos que tudo parece tão escuro Palavras que às vezes ferem nosso coração Mas a vida é mais linda que o pôr do sol Mesmo com lutas cante a Jesus uma canção Se canto, se choro O meu Jesus conhece bem o meu coração Mesmo com lágrimas te louvarei, Senhor No fim da luta receberei o meu galavão Se canto, se canto, se choro O meu Jesus conhece bem o meu coração Mesmo com lágrimas te louvarei, Senhor No fim da luta receberei o meu galavão Deus quando fala, ele me dizia Ele cumpri Pois não é o homem pra se arrepender Disse para Abraão De ti farei nação Que não se pode contar Como as estrelas do céu E a areia do mar Se modificarão Embora os anos passaram Vieram à terra um dia conquistar Deus verdadeiro Deus verdadeiro Em suas promessas Nunca bailará O impossível Ele faz possível Porque o poder em suas mãos está Deus verdadeiro Deus verdadeiro Deus verdadeiro Quando altera Quem impedirá Ele ordena E o mar Obedece Eu creio De seguro Assim pode passar Deus verdadeiro Deus verdadeiro Deus adianta Nem atrasa nas suas palavras quais acontecem A porta que abre não fecha, a que fecha não abre sem ele dizer Se esperar com paciência ele tem a bênção que nos prometeu Deus verdadeiro em suas promessas nunca falhará O impossível ele faz possível porque o poder em suas mãos estão Deus verdadeiro quando opera quem pedirá? Ele ordena e o mar obedece e o crente segura se pode passar Canta e ordena e o mar obedece e o crente segura se pode passar Quero expressar a saudade que eu sinto da igrejinha onde eu aceitei Jesus O Santo Espírito dominava o recinto nos dando paz, alegria, amor e luz O templo era um barraco de madeira com bancos simples espalhados pelo chão Porém os cultos pareciam uma fogueira que se acendiam no poder da oração O local onde ficava a capelinha exibe hoje catedral moderna e fria Às vezes choro com saudade da igrejinha a gente era tão feliz e não sabia As lembranças não me saem da memória A humildade que existia entre os irmãos Quando cantavam parecia estar na glória e tudo isto ao som de um simples violão Hoje atraído por dinheiro e casa cheia Tem crentinho se achando atração Chega no culto, grita, pula, sapateia Mas é só casca, não tem nada de rução O local onde ficava a capelinha exibe hoje catedral moderna e fria Às vezes choro com saudade da igrejinha a gente era tão feliz e não sabia A Bíblia enfoca o crescimento da ciência De certa forma temos que nos adequar Só não podemos apagar a consciência Do fogo que arde continuamente sobre o altar Essa igreja que nasceu no Pentecoste É poderosa, é preciosa, é chamardente Ela não muda, tem Jesus no seu suporte É o mesmo ontem, hoje, eternamente O local onde ficava a capelinha exibe hoje catedral moderna e fria Às vezes choro com saudade da igrejinha A gente era tão feliz e não sabia 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 Sou um delicano no deserto Não vejo água aqui por perto Pra minha sede saciar Foi-se o tempo da primavera E das torres que me der Ver os pássaros voar Não vejo galhos nem folhagem, na minha frente uma miragem É o que eu posso enxergar Cadê o bando e a revoada, cadê o lago e a enseada Onde eu ia descansar Cadê o bando e a revoada, cadê o lago e a enseada Onde eu ia descansar Deserto, 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 quem pode me ouvir? Estou vivendo um lamento, como aquele momento que viveu o rei Davi Vem Senhor em meu socorro, tenha compaixão de mim Me dê forças como a águia e vem me levar para as águas Para bem perto de ti Não vejo galhos nem folhagem, na minha frente uma miragem É o que eu posso enxergar Cadê o bando e a revoada, cadê o lago e a enseada Onde eu ia descansar Cadê o bando e a revoada, cadê o lago e a enseada Onde eu ia descansar Onde eu ia descansar Deserto, 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 quem pode me ouvir? Estou vivendo um lamento, como aquele momento que viveu o rei Davi Vem Senhor em meu socorro, tenha compaixão de mim Me dê forças como a águia e vem me levar para as águas Para bem perto de ti Deserto, 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 quem pode me ouvir? Estou vivendo um lamento, como aquele momento que viveu o rei Davi Vem Senhor em meu socorro, tenha compaixão de mim Me dê forças como a águia e vem me levar para as águas Para bem perto de ti Me dê forças como a águia e vem me levar para as águas Para bem perto de ti De ti De ti De ti Numa cidade pequena Este fato aconteceu Uma igreja doutrinada Na presença de Deus Proclamaram um batismo e a cidade se alertou No rio No rio desta cidade Dois tipos de multidão Na beirada ali chegou De um lado uma multidão Cantava e glorificava Do outro lado outra multidão Zombava e profanava Do outro lado uma multidão No rio da multidão E para o pastor gritou E para o pastor gritou Batiza minha mula Vai ter que batizar Se não os quatro ou cinco Nesta tarde eu vou matar Pastor no meio do rio Primeiro que morrerá Com lágrimas nos olhos O pastor ainda falou Que aquilo era obra santa Mas o homens braço feijou Montado na sua mula Neste rio entrou Dando gargalhada Ou revolve apontado Na direção do pastor Batiza minha bula Vai ter que batizar É multidão profana Gargalhada Gargalhava a delirar E os crentos do acuado Vendo profano abusar Entrando naquele rio A dois metros de um pastor A mula levou-me um choque E a baita esperneou O choque foi violento Que o homem aguentou De cabeça pra baixo Nesse rio se afundou Entraram as multidões Ao rio pra procurar E a mula saiu vazada Desesperada pra afastar Procuraram tarde e noite Procuraram tarde e noite E nada de encontrar No outro dia bem cedo A natureza revelou O rio desta cidade Totalmente esvaziou No meio daquele rio No meio daquele rio A multidão o encontrou Meio metro enterrado De cabeça pra baixo Onde o revolve ficou Vieram os bombeiros Ao corpo apanhar Perguntaram Perguntaram a um Mas ninguém Sobre explicar E o pastor Gritou bem alto Eu tive a visão Quem matou Quem matou Este homem Foi aquele mesmo Anjo Que parou A raixa O menta De balão Batiza Minha mula E o anjo A batizou Só lhe encostou A espada E aquele homem Morreu Este é o resultado De quem Profana A obra De Deus Eu queria ter A fé de Abraão Eu queria ser Forte como Sansão Lutar como anjo Como fez Jacó Que lutou bastante E Dele 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 Eu queria ser Como o Profeta Jeremias Que por Seu lamentar Deus Sempre Lhe ouvia Eu queria ser Como o Velho Simeão Que abriu os olhos E o autor Da salvação Mas sou um Grande areia Nas mãos Do Senhor Anda que vai Eu vou Diz pra ficar Eu fico E agindo assim Com Deus Não temo Perigo Eu queria ser A paciência Que teve Jó Que lutou bastante E nunca ficou só Eu queria ser Como o próprio Eliseu Que tocando a capa O rio lhe obedeceu Eu queria ser Como Ana Nossa irmã E com oração O Messias Eu queria ser Eu queria ser Como a Rainha Esté Que com humildade O gade Onda Alcançou Mas sou um Grande areia Nas mãos Do Senhor Anda que vai Eu vou Se pra ficar Eu fico Viajando assim Com Deus Não corro Perigo Mas sou um Grande areia Nas mãos Do Senhor Anda que vai Eu vou Se pra ficar Eu fico Viajando assim Com Deus Não corro Perigo Viajando assim Com Deus Não corro Perigo Perigo Você mudou a minha vida Você me fez feliz Você mudou meus pensamentos Tudo que eu sempre quis Você me mostrou a verdade E fez raiar a luz Não existe nada no mundo pra mim Igual você Jesus Em cima da terra Não há Não há Não há Não há Não há Não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra Não há Não há Não há Não há Não há Não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Você mudou a minha vida Você me fez feliz Você mudou meus pensamentos Tudo que eu sempre quis Tudo que eu sempre quis Você me mostrou a verdade E fez raiar a luz Não existe nada no mundo pra mim Igual você Jesus Em cima da terra Não há Não há Não há Não há Não há Não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra Não há Não há Não há Não há Não há Não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra Não há 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 Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra Em cima da terra Não há Não há Não há Não há Não há Não há Quem é esta que vem vindo No deserto alegremente Como coluna de fogo É igreja militante Ela está bem perfumada De um perfume doente Salomão foi que viu tudo Escreveu tão diferente Está escrito em cantares Esta mensagem importante Tu és formosa madaminha Tu tens perfume Lanxerical Venha comigo no meu banquete Este é um convite especial Eu vou te mostrar de perto Tudo que é certo O que é real Na sala do meu banquete Nas mansões celestias Quem é esta que vem vindo No deserto alegremente É a noiva do meu filho Com as festes de brilhante Que deixou as ilusões E as paixões Que o mundo levante Nesse dia cumpriu tudo Que alguém escreveu antes Vai morar Vai morar junto comigo É viver Pra todo ser É viver Tu és formosa madaminha Tu tens perfume O que é legal Venha comigo no meu banquete Este é um convite especial Eu vou te mostrar de perto Tudo que é certo O que é real Na sala do meu banquete Nas mansões celestiais Eu vou te mostrar de perto Tudo que é certo O que é real Na sala do meu banquete Quente nas mansões celestias Ele é os olhos do cego É a fala do mundo É as pernas do coxo É a canção do surdo Na fome do pobre Ele é o pão Do carente necessitado Ele é a saída No frio do mendigo É a cama aquecida É a força do homem Na tentação Ele castiga e açoita Aquele que ama E se for preciso Coloca na cama Mas logo socorre O seu filho na dor Olhos de chamas de fogo Estão te olhando Contemplam as lágrimas Que estás chorando Ele abala o inferno Em o nome do amor Ele cura a lepra Perdoa pecado Ele é a cura Do desenganado Ele é a vida Pra quem quer viver Até o mar lhe obedece Tempestade passa Troca o sorriso Do rosto sem graça Se o homem está morto Ele faz renascer Portas se abrem Demônios se vão Quando clamamos Ao Deus de Abraão E virá em um trono De glória julgar As nações Ele castiga e açoita Aquele que ama Aquele que ama E se for preciso Coloca na cama Mas logo socorre O seu filho na dor Olhos de chamas de fogo Estão te olhando Contemplam as lágrimas Que estás chorando Ele abala o inferno Em o nome do amor Ele cura a lepra Perdoa pecado Ele é a cura Do desenganado Ele é a vida Pra quem quer viver Até o mar Até o mar lhe obedece Tempestade passa Troca o sorriso Do rosto sem graça Se o homem está morto Ele faz renascer Portas se abrem Demônios se vão Quando clamamos Ao Deus de Abraão E virá Em um trono de glória Julgar as nações Portas se abrem Demônios se vão Quando clamamos Ao Deus de Abraão E virá Em um trono de glória Julgar as nações Música 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 Será que teu nome está escrito no céu? Tuas vestes lavadas do sangue de Cristo estão Se não vigiarmos aqui, podemos não entrar no céu Mas vamos fazer de tudo, pra o nosso nome escrito está Vou fazer de tudo, para o meu nome não ser apagado Vou fazer de tudo, para o meu nome não ser apagado Se o meu nome apagar no céu, qual será a minha vida aqui? Vou fazer de tudo, para o meu nome não ser apagado Pra o nosso nome está escrito no céu Temos que andar segundo o que o Senhor falou Não olhar para o mundo, nem fazer o que o mundo faz O Senhor terá misericórdia, o nosso nome não vai apagar Vou fazer de tudo, para o meu nome não ser apagado Vou fazer de tudo, para o meu nome não ser apagado Se o meu nome apagar no céu, qual será a minha vida aqui? Vou fazer de tudo, para o meu nome não ser apagado Vou fazer de tudo, para o meu nome não ser apagado Vou fazer de tudo, para o meu nome não ser apagado Vou fazer de tudo, para o meu nome não ser apagado Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ainda que o meu nome não ser apagado Ainda que o mar se revolte E que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte E que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ah, que bom seria Que a humanidade pudesse entender O quanto Jesus nos ama E que Ele é a chama de todo poder Ah, que bom seria Ah, que bom seria Se todos pudessem dizer assim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte E que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ah, que bom seria Se naquele dia em que Jesus voltar Pudesse ver todos remidos Num só sentido Em uma só fé E na presença de Deus E na presença de Deus Todos felizes Todos felizes Dizendo assim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte E que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ah, como eu queria olhar para o céu e poder É que o mar seria revelar Música Jesus com a pulseu de Widetor Jesus de braços abertos Coberto de glória vindo nos buscar Coberto de glória vindo nos buscar E o povo de Deus esperando Com os olhos em lágrimas Dizendo assim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Ainda que o mar se reforte E que outras ondas busquem meu fim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Em som de Pentecostes Que enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Em som de Pentecostes Que enche-me de novo E enche-me de novo Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que tanto me amou Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Ao Deus da minha vida Que tanto me amou Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Em som de Pentecostes Que enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Em som de Pentecostes Que enche-me de novo Eu navegarei No oceano do Espírito No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que tanto me amou Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Em som de Pentecostes Que enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Em som de Pentecostes Que enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Edifiquei minha casa Sobre a rocha E nela eu construí Meu castelo de amor Pra quando o vírus venda Vaz Eu não venha cair jamais Estou firmado no Senhor Ele eu construí Meu castelo de felicidade Ele eu encontrei E a luz de a verdade Não é um mito Ou um conto De fadas Ele é verdadeira luz Edificado Sobre a rocha Estou nos braços De Jesus Não quero construir Na areia E ser levado Pelo vento Não quero construir Nas águas E ser levado Pelas ondas Mas quero construir Na rocha Eu quero viver Na luz Edificado Sobre a rocha Estou nos braços De Jesus Ele eu construí Meu castelo De felicidade Ele eu encontrei A luz E a verdade Não é um mito Ou um conto De fadas Ele é verdadeira luz Edificado Sobre a rocha Estou nos braços De Jesus E a luz E a luz Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos, ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar porque Deus é contigo, contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor, ele só sabe acusar. Não se renda porque ele já perdeu, agora é a sua vez. Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor. Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Oh, aleluia! Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus, não se corrompe, não, não, não. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Jó lançou-se sobre a terra e adorou, e falou pra todo inferno, escutará, no sair do ventre da minha mãe. E é no que voltarei para lá, tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu e ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus e louvado seja o nome do Senhor. Deus me deu e ele mesmo tomou. Roubasse os bens do seu ungido Deixou que o inimigo Matasse os seus filhos queridos Deixou ferir com chagas Porém Jó não deu ouvido E a sua mulher gritou bem alto A mão de soma esse Deus e morre Como só mais uma louca mulher Tu falaste agora contra Jeová Aceitaste o bem de Deus com prazer E o mal não queres tu aceitar Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e ele mesmo tomou Cai por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome do Senhor Do Senhor Do Senhor Do Senhor Bendito é o Senhor Bendito é o Senhor Do 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 Senhor Para ser um sacerdote Do Senhor 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 Mais como sempre Jesus está presente Pra ressuscitar Os sonhos de quem Parou de sonhar Se agachou e a orelha Ele pegou Colocou a orelha no mesmo lugar Malco se torna um sacerdote, se prepare que você vai chegar lá Seja só for o seu sonho, ser sacerdote ou pastor Levita, fregador, o que quiseres ser, você será Não sei qual foi a orelha que te separam de você Só estou aqui pra lhe dizer Que pelas mãos de Deus, ela vai voltar No mesmo lugar No mesmo lugar Hoje vou sair na rua Porque a luta continua, seja com sol ou com chuva Se aproxima o inimigo e eu tenho que malhar trigo No lugar de espremer o luva Parece até que o Senhor não ouve o nosso clamor Nem vê nossa situação Com um olhar de sofrimento e uma forte dor no peito Lá vai indo o gideão Mas ao entrar no lagar O anjo ali está Pra falar com aquele moço Não temas nenhum perigo Porque o Senhor é contigo Tu és varão valoroso Te deu não entender Mas o anjo esclareceu Esta mensagem no céu Saibas hoje, filho meu Que o Senhor te escolheu Pra lutar por Israel Muita gente, meu irmão Não entende aprovação Grita, lamenta e chora Sem saber que no caminho O anjo está pertinho Para lhe dar a vitória Muitos até ficam tristes No caminho até desistem Sem coragem Pra lutar Porque tanta covardia Se o Senhor é o nosso guia Ele é quem vai pelejar Alistrado para a guerra Contra os males desta terra Lá vai o forte guerreiro Libertando o oprimido Curando muitos feridos Pelo sangue do Cordeiro Revesti os irmãos Revesti os irmãos meus Das armaduras de Deus E entrai nesta peleja Porque o Senhor te chamou E também te alistou Pra lutar por esta igreja Pai Gideão Manda tocar a buzina Que a vitória vem de cima Vem pro todo poderoso Manda tocar a buzina Que a vitória vem de cima Vem pro todo poderoso Pai Gideão Ser feliz é ter alguém Sempre perto de você Alguém em que você possa confiar Que nos momentos mais difíceis Ele te estende a mão Te dando forças pra continuar Siga em frente Não olha atrás não Mesmo que as luzes venham Tu irás vencer Não há barreiras Nem falta o exato Não há nada que resista O nome de Jesus Siga em frente Não olha atrás não Mesmo que as luzes venham Tu irás vencer Não há barreiras Nem fortalezas Nem fortalezas Não há nada que resista O nome de Jesus Ser feliz é ter alguém Ser alguém Sempre perto de você Alguém em que você possa confiar E nos momentos mais difíceis Ele te estende a mão Te dando forças Te dando forças pra continuar Siga em frente Siga em frente Não olha atrás não Não olha atrás não Mesmo que as luzes venham O nome de Jesus Não há nada que resista O nome de Jesus Não há nada que resista O nome de Jesus Jesus Deus Onde anda aquele povo que tanto louvava a Deus Faz tempo que não vejo mais, eles desapareceram Procurei naquela igreja, onde eles pertenciam Mas não encontrei ninguém, parece que sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Naquele momento triste Começa um grande sofrimento Pessoas que chegam correndo Perguntando o que está acontecendo Fui correndo aos meus parentes Perguntar o que eles viram Mas não encontrei ninguém Eles também sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram Sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar E nunca mais irão voltar Música Lá no campo entre as ovelhas Estava um menino com a árvore nas mãos Ele temia o Senhor E cantava louvores ao Deus de Abraão Toda vez que ele tocava Deus se alegrava desde os altos céus E recebendo o seu louvor Deus o chamou pra ser rei de Israel O seu coração humilde Alcançou a graça e a sabedoria E revestido de poder Ele pôde vencer o gigante Golias Durilhando a sua alma Todo mau espírito pra longe fugir Pois se louvas a Deus com franqueza Até a tristeza salta de alegria Toca menino da fé Toca mais uma canção Ninguém pode resistir O dedilhar de suas mãos Toca que Deus quer ouvir Lindo salmos de vitórias Pois todos que louvam a Deus Têm a esperança de morar na glória Deus o grande criador É o vencedor de todas as guerras Seu olhar cheio de amor Sempre se voltou para os fiéis da terra Onde existe a humildade Deus tem liberdade para operar Pois o Senhor dos senhores Em meia aos louvores Ele sempre está Louve o nome do Senhor Cante com amor Os salvos de Davi Seja um crente fiel Que dos altos céus Deus vai te ouvir Exalte seu nome santo Através do encante O que ele te ensinou Pegue o instrumento seu E louve a Deus Como Davi louvou Toca menino Davi Toca mais uma canção Ninguém pode resistir Poder de lhar De suas mãos Toca que Deus quer ouvir Lindo salmos de vitórias Pois todos que louvam a Deus Têm a esperança de morar na glória Lindo salmos de vitórias E aconteceu E aconteceu Num daqueles dias Jesus entrou no barco Com os discípulos seus E disse passemos Para outra banda Do lado de lá Ouvindo a voz do Mestre Começaram a navegar Pois não sabiam O que ia acontecer Em meio a jornada Enquanto navegavam Eles encontraram Um grande temporal E subiam as ondas Por cima do barco Que o mesmo se enchia E estando eles Em grande agonia Pelo Mestre Jesus Começaram a aclamar Jesus Cristo Acalma o vento E manda o mar secretar Ele diz Aonde está a vossa fé Por que temer as ondas Do mar Se o teu barco está em perigo Comece agora A clama Só Jesus É o teu porto seguro É somente você Confia Em meio a jornada Enquanto navegamos Se levantam ondas Neste bravo mar Com Jesus no bar Vamos prosseguindo Sem desvadecer Ele acalma o vento E faz a sonda cessarem Se estamos com ele É somente confiar Jesus Cristo Acalma o vento E manda o mar secretar Ele diz Ele diz Só Jesus é o teu porto seguro É somente você Confia Só Jesus é o teu porto seguro É somente você Confia O meu porto seguro É somente você É somente você O meu porto seguro É somente você O que é isso?